O trabalho com a terra é a principal fonte de renda para mais de 30 produtores que atuam em uma feira da agricultura familiar que ocorre toda sexta-feira aqui na Avenida Rômulo Maiorana. Entre eles, a preocupação é com a preservação da natureza, a principal fonte de sustento para dezenas de famílias do interior do Pará. Porque aí é o seguinte, a gente traz essa mercadoria toda para cá, isso aqui não é de compra, tem muitos que é de compra, tem muitos que não é, tem muitos que é da lava da gente e a pessoa vai indo assim. Aqui é só orgânica, aqui não tem esse negócio de adubo ou outro tipo de coisa não, é só assim, só orgânica. Sou pai de oito filhos, sustentei, arrumei, mulher, me casei, sustentei minha família, tudo daqui, tudo através desse trabalho aqui. Agricultura familiar. Eu sou aposentado com minha esposa, mas eu não paro de andar para a feira, só quando eu não puder mais aí eu não posso fazer mais nada. Eu tenho muita gratidão e a terra me ajuda muito aqui, cara, Deus é livre. Depois que eu fiquei desempregado, eu vendi meu carro que eu trabalhava com frete e foi isso que me sustenta. Eu agradeço muito a terra, Deus é livre. Eu agradeço meus amigos aqui, tem muita gente trabalhadora aqui. Estou achando bom, pelo menos na semana que eu não venho, eu passo noito horas já bolando na rede, só imaginando aqui na feira. É muito bom isso, é saúde para a gente, é verdade, porque aqui todas as contas são mais baratas. Pelo menos nós estávamos vendendo para o Punho agora pouco a semana passada de 10 contas, ali para baixo é 40, 50. Aí o pessoal corre todo para cá. Quais são os produtos que o senhor trabalha aqui? Mamão, macaxeira, tangerina, abacate, banana da terra, banana prata e hortaliço. Tem semana que é boa, tem semana que é mais ruim, mas a gente tenta na semana ruim, a gente aguenta um pouquinho, na outra em nome de Jesus melhora e a gente vai levando. Tchau. 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 Tchau.